Sobe para 41 o número de municípios mineiros que decretaram estado de emergência por causa das fortes chuvas no estado. A Defesa Civil de Minas Gerais faz um alerta quanto ao risco de alagamentos, queda de árvores e deslizamentos de encostas. Até agora, mais de 9 mil pessoas estão desalojadas e 391 estão desabrigadas. Duas pessoas morreram.